Já ouviu falar na expressão Venezuela Saudita? Sim, esse era o apelido que a Venezuela tinha em alusão à Arábia Saudita, por conta da riqueza do país com o petróleo. Acredite, no passado, a Venezuela já foi bem diferente do que é hoje. O país chegou a ser um dos mais ricos do mundo entre as décadas de 50 e 80, e recebia com frequência imigrantes de outros países da América Latina e até da Europa, que fugiam de regimes ditatoriais, como a Espanha. Naquela altura, a Venezuela surgia como um grande país produtor e exportador de petróleo, e ainda foi beneficiado pela Guerra de Yom Kippur e a Revolução Iraniana, conflitos que ocorreram no Oriente Médio e acabaram atrapalhando a geração dessa matéria-prima na região. Para você ter uma ideia de quão alta era essa produção, o país já chegou a ser um dos que mais fabricavam petróleo na metade do século XX, o que não é pouca coisa. Esse poder de produção estava nas mãos de empresas estrangeiras do setor privado, o que não impediu de maneira alguma o desenvolvimento econômico da região. No ano de 1958, após a queda do regime militar de Marcos Pérez Jiménez, o país viveu as décadas mais prósperas de sua economia. Na década de 70, a estabilidade de sua moeda permitia que os venezuelanos aproveitassem as férias em Miami e tivessem o maior poder de compra de toda a América Latina. Três vezes maior que o poder de compra dos brasileiros, por exemplo. Esses turistas tinham um poder de compra tão alto que eram carinhosamente chamados de dame dois, que em português seria algo como me dá dois. Uma alusão a uma fala frequente dita por eles ao fazer compras, já que entravam nas lojas dos Estados Unidos e compravam de tudo, sem se preocupar com os preços. Quanto custa isso? Ah, tá barato. Vou levar dois. Outra forma de vermos o quão o país estava bem nessa época é olhando para o índice de pobreza, que marcava abaixo da casa dos 15%, cerca da metade da taxa brasileira da época. Tudo ia bem, mas o governo venezuelano já havia começado a traçar outros planos. E foi aí que tudo começou a mudar. Em 1975, os políticos venezuelanos decidiram estatizar toda a produção de petróleo do país. Com o lucro dos petrodólares saindo da iniciativa privada e parando nas mãos do Estado, o resultado foi um só, a explosão dos gastos públicos como se não houvesse amanhã. No começo, tudo foi maravilhoso e a Venezuela experimentou anos de bonança. A capital, Caracas, com suas avenidas largas e hotéis de luxo, era considerada um paraíso tropical. E o país era apontado como um oásis de prosperidade em uma América Latina tomada por ditaduras militares. O sonho foi se tornando um pesadelo pouco a pouco, quando o governo decidiu que seria uma boa ideia dar altos subsídios para a indústria nacional. Com o intuito de substituir as importações por produtos feitos internamente. Em outras palavras, iniciou-se um forte corporativismo. Atenção nessa palavra, corporativismo. Onde o governo escolhia a dedo algumas empresas nacionais para se tornarem monopólios. Esse período, que marcou o início do declínio econômico, foi marcado também pela ampla intervenção estatal na economia e proteção da indústria local através de medidas que dificultavam a importação, como regulamentação pesada, altas tarifas e até cotas de importação. Infelizmente, tudo isso soa muito familiar para nós brasileiros e para nossos irmãos argentinos. Até parece que eu estou me repetindo quando falo de países que trilharam esse caminho de intervenção e corporativismo. Mas qualquer similaridade não é mera coincidência. Mas, voltando à Venezuela, as consequências foram uma explosão nos níveis de corrupção, a ineficiência na produção de bens de consumo e um aumento galopante nos gastos públicos. Nos anos 80, a queda do preço mundial do petróleo também foi um duro golpe e a economia da Venezuela começou a dar sinais de alerta. E o que o governo fez? Ignorou a situação até 1989, quando uma enorme crise estourou, gerando uma grande onda de protestos que tomou conta da nação e ficou conhecido como Caracasso. Em 27 de fevereiro de 1989, ônibus foram apedrejados e queimados em todo o país, lojas, supermercados, shoppings e pequenos comércios foram saqueados. Gangues urbanas se juntaram à confusão para promover vandalismo, roubos e invasões de estabelecimentos. Os militares foram chamados para restabelecer a ordem, seguindo-se um massacre de grandes proporções. Um cenário totalmente impensável para o paraíso tropical dos anos 70. A situação ficou instável até 1992, quando duas tentativas de golpe de Estado aconteceram pelo então tenente-coronel Hugo Chávez, seguidas pelo impeachment do presidente Carlos Andrés em 1993. A instabilidade seguiu até 1998, quando as eleições daquele ano sacramentaram a Revolução Bolivariana e a eleição de Chávez. Uma nova constituição da Venezuela foi criada e o chavismo foi o início de uma série de políticas populistas de bem-estar social. E o que acontece quando um governo faz redistribuição de riqueza ao mesmo tempo que ele impede a criação de riqueza na base da porrada? O dinheiro do outro simplesmente acaba e aí políticos parasitocratas tentam resolver os problemas que eles criaram através de canetadas e, claro, impressão de toneladas de papeizinhos que mal servem para comprar papel higiênico. Pois graças a esses políticos, até papel higiênico faltava no país.